Fala galerinha do canal, beleza? Juninho Celestino aqui pra mais um vídeo. E pra você que tá chegando agora, já se inscreva no canal, ativa o sininho. Aqui eu trago pra vocês conteúdo automotivo, certo? E da linha também Chevrolet, viu pai? A gente grava uns carros diferenciados aí também, você vai encontrar em algumas playlists aí no meu canal. E também eu dou dica pra vocês aí de como rebaixar seu Corsa, de como modificar o coxinho, erguer o motor, dica do assoalho, como fazer um 0x0 pro carro encostar no chão e outras dicas também, beleza? Este vídeo aqui hoje, galera, é pra mostrar pra vocês que todo detalhe faz a diferença. Eu cavaletei ela aqui, tô mexendo, a gente recentemente instalou a suspensão a ar, a gente levou lá no Góis Suspensões pra fazer a ponta de eixo traseira. Quem quiser ver vídeo no canal, tem aí também na playlist de dicas, se eu conseguir eu vou deixar aqui no canto, tá? Então, mostrando tudo passo a passo, como foi feito o eixo ali pra fazer 0x0. E aproveitando que eu cavaletei ela pra mexer em algumas partes, alguns acessórios, quem quiser ver detalhado, é um vídeo anterior, vou ver se eu deixo o card no final aqui aparecendo pra vocês, tá? Então, mexi, dei um talentinho ali, montei. E, galera, quando você faz um detalhezinho no carro, muda completamente o carro. Ou seja, eu tenho o costume de comprar, tipo assim, de pintar as caixas de roda do meu carro, certo? Eu gosto de pintar, deixar no padrão, tá ligado? Ó, eu gosto de pintar. Aqui no caso, o carro foi pintado, ele era prata, foi pintado e foi pintado as caixas de roda. Porém, eu gosto de sempre estar retocando a caixa de roda, por quê? O carro aparenta ser mais novo. E eu vou mostrar isso pra vocês na prática, tá? A gente retirou essa moldura aqui, pra gente poder pintar, deixar tudo alinhadinho, tudo bonitinho. Inclusive, tem aquele detalhe ali, se eu conseguir, eu vou ver, nem que eu passo um spray ali, só pra dar um miguezinho ali, tá ligado? E eu vou pintar. Recentemente, a gente fez a base da bolsa ali lá no Góis. Como ele não tinha tinta, ele pintou no preto ali, né? E aí, eu mandei fazer a tinta da cor do carro. Então, às vezes, você quer fazer isso, né? Pelo vídeo que você viu aqui, você quer pintar as caixas de roda. Ah, mas não tem o spray da cor do meu carro. Manda fazer. Tira uma pecinha, leva pra fazer e manda fazer da cor do carro, tá? E aí, eu fazia isso, rapaziada. Eu fazia isso no meu Corsa que eu tinha, tá ligado? Eu tinha um Corsa e eu pintava sempre. Uma parte essencial que eu mexia, fora as caixas de roda, que aparentava ser tudo novinho ali, eu pinto aqui, ó. Eu desamassa o friso. Eu desamassei aqui o friso e vou pintar, ó. Ó, tá vendo? Vou marcar tudo e vou pintar. E eu quero mostrar pra vocês como que vai ficar depois o resultado. Então, vocês estão vendo a caixa de roda como é que tá, ó. Certo? E tem alguns detalhinhos. E aí, eu vou pintar ela. Vamos ver se esse spray vai dar. Gastei mais ou menos 80 pila pra fazer esse spray aqui da cor. E vamos ver, Fih. Vamos ver como é que vai ficar. Vou pintar aqui e quero mostrar pra vocês. Fechou? Então, vai acompanhando aí. Já deixa o lá, inscreva no canal e é nóis. Aí, como é que ficou? Tudo azulzinho. Tudo pintadinho. Certo? Ó, tudo no detalhe. Certo? Ó. Ó como é que aparenta ser novo. Quando você coloca uma roda aqui aberta, e ela mostra a caixa lá dentro, mostra, mano, o bagulho fica top. É que eu não vou ter aqui... É... Acho que deve ter vídeo. Acho que eu tenho vídeo do Corsa. Como é que ficou o Corsa. Vou ver se eu deixo o card aqui no canto pra vocês verem. Que massa que fica, mano. Mas aí. Caixa de roda pintadinha. No padrão. Do lado de lá também. Agora eu vou pintar os frisos, né? Aí. Pintadinho. Do padrão. Agora eu vou pintar os frisos, né, pai? Ó, os frisos estão até com... Vambora, filho. Vambora. Rapaziada. Ó, eu pintei aqui, ó. Ó, pra trás. Olha a diferença. Olha a diferença da caixa. Ó. Aqui, ó. Vou pintar aqui só pra vocês verem, ó. Tem um pedacinho aqui que eu acho que quando eu mexer com o macaco... Então, às vezes você compra o spray da cor do carro... Mano, olha esse aqui. Olha a diferença. Cê é louco, filho. Que gaste aí duas latas de spray dessa, mano. Mas pode deixar bem pintadinho, tá ligado? Olha isso. Cê é louco, filho. Agora ficou do padrão. Falta as caixas ali ainda, ó. Mas aí. Olha a diferença, filho. Hora que vê o bagulho zerando no chão, bonitinho, com o frizzinho tudo pintadinho, tudo arrumadinho. Sério, louco, filho. Vambora. Rapaziada, agora ficou sério o bagulho, mano. Acabei tirando aqui o rack. Como a gente tá sem forro dentro, que eu deixei lá no estofacar, pra eles mexerem pra mim. Acabou que ficou fácil aqui. Eu peguei e ranquei, sabe? Ranquei pra poder pintar. Porque fica no sol, ele fica descascando, tá ligado? Já vou aproveitar, já vou arrumar essa abinha. Ó, ela tá com folga. Já vou dar uma apertada aqui, já dar uma ajustada, tá ligado? Pra deixar no padrão. Dar uma envergadinha, deixar no desenho aqui. E marcha, filho. Aí, como é que ficou? Tá secando ainda. Certo? Esse aqui é o preto fosco mesmo, né? O semibrilho que tava antes. Mas já vai dar uma aparência melhor, né? Então, pintei aqui. Pintei também as orelhinhas. Pintei também o que vai aqui em cima, né? O que vai aqui em cima. E agora, só montar. Montou essa parte aqui. Já vai dar outra cara, né? A suspensãozinha já tá montada no lugar também, ó. Coloquei o pivôzinho por cima. Certo, galera? Pivôzinho pra cima e refurado pra dentro a bandeja, certo? Refurei a bandeja pra dentro, pivô por cima. Mesmo sistema do Corsa. A única coisa que a gente não fez aqui é erguer o motor, que ainda a gente não ergueu. E modificar as caixas de roda aqui, pra gente poder baixar mais aí. Lembrando que o frisinho tá fazendo lá, certo? E é isso aí, vambora. Colei também o adesivinho Sport aqui. Aí, que massa. Colei o adesivinho Sport. Vambora. Tá vendo, ó. Tem alguns detalhezinhos. A gente já pintou o rack. Já arrumamos as orelhinhas. Ó. Ó como é que fica agora. Certo? E agora... Tô colocando os papéis aqui pra pintar. Ó como é que tá, ó. Então, todo detalhe faz a diferença, né, rapaz? Bom, pessoal. Terminei. Acabou que deu pra pintar no limite. Certo? Mas olha a diferença que já deu as caixas. Ó. Se vocês voltar um pouco o vídeo aí, vocês vão ver. Caixinha pintada. Ó a diferença. Diferença. Aí eu pintei aqui embaixo aqui também, ó. Esse pedacinho aqui, que é onde fica a amostra, às vezes, porque o para-choque fica aberto. Então, as caixas pintadas. Ó. Os frisos pintados. Quer dizer, as caixas de ar pintadas. Caixinha de roda pintada. E é isso aí. Eu queria ter pintado uns detalhezinhos aqui, ó. Mas não deu. Mas tá bom. Já vai dar outra cara. Aí, pessoal. Pintadinho ali. Certo? E também já aproveitei e já pintei as caixas de roda também. Fora a moldura, né, que a gente levou pra pintar. Já pintei as caixas de roda, fi. Ficou no padrão. Ó. As caixas de roda no padrão. Pintamos também o frisinho. Eu desentortei. Tinha algum pedaço de entorto. Deixamos tudo pintadinho também no padrão, tá ligado? Aí. Agora vai vir do naipe. Top, né? Já vai... Já ficou diferente, tá ligado? Inclusive, deixa por si. Olha aqui. Esse lado aqui nem precisa, mas... Olha lá. Mas ficou tudo pintado agora. Tudo pintado. Aí. As pecinhas tudo pintadas, tudo novinho. Só montar, fi. E agora já era. Então é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Já deixa o like aqui no canal. Se inscreva, você que ainda não é inscrito. E, mano... Da hora. Vou ver se eu deixo o vídeo pra vocês aí do Corsa, que as caixas pintadas, pra vocês verem como é que ficou. Beleza? Tamo junto. E é nóis.